Subir aqui e descer para ter uma facilidade, de logo atacar e atacar no local, que eu posso ficar parada. Agora eu vou ficar parada do ponto de logo atacar, que eu vou ficar na casa do que eu sei. Eu tenho que mexer com as linhas. É, é. Agora eu vou estar parada, então. O trabalho era só esse. Eu só estou trabalhando esse. O banheiro era esse. Agora eu vou fazer isso, eu achei que era isso. É, mobilidade dos picos, eu... É.